Função que ele já fez em outras oportunidades. Olha, a bola sobrou com o Elton Paulista na frente do gol! Gol! Do Fluminense! Com um minuto do segundo tempo! A bola sobrou limpa. Limpa demais para o Elton Paulista na frente do gol. E ele mostrou muita tranquilidade. Deixando tudo igual. Um para o Fluminense. Um para o Atlético. Reação relâmpica do Fluminense. Olha o lançamento do GUM. O Elton Paulista ainda olhou para o Bandeirinha. Matou no peito e deslocou o Vitor. Outra vez. Como ele mata no peito. Teve tempo de olhar para o gol e deixar tudo igual. Um para o Fluminense. Um para o Atlético. Tudo igual. Mais uma vez. Aí você tem mais ou menos a visão do Vitor, né? Ficou frente a frente. Escolher um canto. Era como um pênalti. E o Elton Paulista...